E fora, galera, beleza Ele tá cansado demais Beleza, se inscreva no canal, ative as notificações Tamo junto, é nóis Vamos lá Que que é isso, pai? Respeta o pai Pra fora, mano Respeta o menino Até agora, evito Não perde nem o gol, viu? Esquece E o gol, ele tá virando E o giralho Agora, você não vai perder nenhum, pente E o gol, ele sai e vai Descansar as defesas aí Que que é isso? Que que é isso? Depois das vezes, eu sempre se inscreva no canal E esquece O zoom com a chave de olho A pessoa se defende Ixi, quase foi Igual um placar aí E aí E aí E aí